Eu te ensino seu nome, eu não, eu adoro a brincar Mesmo que lendo, eu não vou brincar Eu conheço seus passos, eu vejo seus erros Não há nada de novo, mas nós somos em paz Então não me chame, não fale pra trás Eu te ensino seu nome, eu te ensino seu nome, eu adoro a brincar Não há nada de novo, não tem mais onde ir Seu olhar mata mais que bala de carabina Que vermelha e pequenina, que feixeira de baiano Seu olhar mata mais que é o papel aumento de algum modo Eu tô quase, quase demais Eu tô quase, quase demais Só não me trago o que sair 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 E aí, véi, e aí, bom demais? Fala pra nós aí Ó, aqui nós estamos fazendo um pirarucu no fogo de chão Porco inteiro, costela, frango Tem um América Barbecue ali dentro do fumador Pula de porco, costela com barbecue Acompanhado de salada coleslaw e creme de milho Nossa senhora Uma linguiça que a gente embutiu pro evento A gente fez uma linguiça especial pro Elton Pro boteco do Elton E um ancho com legumes Vou conferir lá então Vai lá, vai lá O negócio tá bonito aí, hein, cara? Tá, no jeito Aquele ali é o que? Tá amarrado ali É frango É frango Vai lá, galera É isso aí, véi E aí, véi Que que é isso aí? Isso aí é um beijinho pra quem não compra casa É isso aí Isso é pro ser legal Isso é o Menegão Menegão E aí, véi Tá operando o que aí, véi? Eu tô com um anche, um anche linguiça no farol o que você quer? Olha dijonatório. Um anche, Los Angeles,��am trinchamps, o regalo da rua o Graham, um anche, um anche 3, um anche. Isso agora! Banda Filhos da Serra, olha os três aí, sou o amigo Alisson, Cabeça, Jessé, galera que acaba de fazer um showzato aqui, galera, conta um pouco da história da banda aí, Filhos da Serra, porque é Serra dos Alves, pra quem não sabe, né, conta um pouco da história aí, Cabeça. É, na verdade, a gente pegou um poço amigo Jessé, que é da Serra, eu moro lá agora e o Alisson não sabe onde é que você, eu vivo lá, ele mora e eu vivo na casa dele. E é isso, cara, a história nossa é tocar por amor, eu acho que tem, né, a gente brinca que pode ter duas pessoas, pode ter duas mil, mas a gente tá nisso de ver isso. Eu me lembro o que, o samba, um pouco de reggae, um pouco de forró, a samba eu acho que foge por quê, né. É, um bebê, reggae, as antigas, pra... Hoje até a Serra rolou, hein. É, né. Eu queria trazer umas novas, né, umas músicas mais jovens, também pra músicas boquinhas, né, necessário, né, umas músicas mais novas, porque... É, isso mesmo. Mas as antigas também vai na rua, né, eu sei. E aí, como é que está a agenda da banda aí, tem algum outro show marcado? Não, ainda não, a gente só pode trabalhar, estamos feijão na casa do Marcos. Estamos feijão na casa, não. Amanhã nós temos um encontro, né, vai estar no convívio. Amanhã... O senhor Meirelles, o Ars Cachorrão... Ele aqui na fogueira, todo mundo. Amanhã, amanhã... Ó, nós estamos na festa do Elton e amanhã é festa do Nilo. Amanhã é do Nilo. E a gente estará... A gente estará... Mas eu só vou nas festas, eu não perco os barcos. É, é. Nem eu. Nem eu. Bom, não deixa, não. Bom, galera, aqui, e música autoral tem? Tem, tem duas autorais. E elas têm um e saindo mais do mundo também. E quais são as músicas? Com café. Com café e... Que aí você pode jogar um vídeo lá. É. Não, não. E o YouTube? Tem a outra, não é cachorro mesmo. Essa e a outra, não foi. É. O café é bom. E que eu tô saindo também? Tô saindo outras aí. Vai vir, vai, vai. Sonhar, sonhar. É, sonhar. Foi isso aí, galera. A porta aqui da Serra, diretamente da Serra. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu. E o pão é um monte de prazer. Tem um monte de prazer. Tem umão assim pra perder. Tem um pouco. E o sombra de vítima das circunstâncias. Eu tô curgado na vida, eu tô curando a ferida, tá. As vezes, eu me sinto com uma nova vida. Ei sei. Não, não, não. E aí galera, vamos aqui com o resto da banda Cranos e Luzia. Sonzeira, bicho, contagiou o salão inteiro. Vem um pouco da história da banda. De onde que é a banda aqui? A gente vem do meu povo. A gente vem aqui em Itabira sempre. A galera sempre é muito apagadona pra gente. Essa é a formação nova que eu fui. Cara, gostamos demais de Itabira. É uma cidade especial pra mim. O repertório é rock'n'roll internacional? Rock'n'roll é mais nacional, né? É. O Joginho rolou um E. 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 Rolou o Chucky Berry que a gente gosta. Você já tocou no E. A gente tocou lá no Barça. A gente já tocou no Valentim também. É uma parceria boa lá, cara. Como tá o cenário musical pra... Na IP Globô, BH? Crescendo, tem muita banda boa lá. Bandas novas, né? E a juventude tá chegando com força, cara. É isso aí. É isso aí. Amor tem quantos anos? 2019... Cinco anos. Cinco anos de banda. É um sucesso. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Nossa senhora, eu já fui nas suas festas e hoje revivendo mais uma festa, né cara? É, hoje nessa festa aí, eu passei para Luizinho Marapanhal e eles estão aí fazendo tudo bom para a gente, batendo o nome e eu recebendo parabéns aqui, parabéns para eles. Eu transfiro os parabéns para eles, porque se não fossem eles, não teria isso aí. Mas você está representando aí? Não, eu estou representando, eu não vou deixar ninguém representado. Mas é o seu nome, né? Eu não deixei ele usar meu nome, porque confio em ele, confiança, e eles são espetaculados. E eu tenho certeza que eu vou morrer no seu lugar hoje. É isso aí, parabéns cara. Obrigadão. Vamos juntos, hein? Vamos lá pra lá pra lá. Valeu. Aí galera, camarim aqui do Ribotril, CCC, Jair, Rafa, Zezinho, Debrau, Bim. Aí galera, mais um show aí. Mais um show aí. Ribotril só de metais, né Debrau? Que hoje a mostra se me deram aqui. Olha, Rafa e o Zezinho. O que eles vão mandar hoje? Fala pra nós aí. Rafa, muita coisa boa. Tem auto na boa agora. Tem auto na boa agora. Tem auto na boa. Tem auto na boa aí, ó. Ribotril! Vamos pela contratação do Ribotril. Ó galera, é o seguinte, hoje é o Ribotril que tá aqui com a banda completa. Ó, Ribotril só de metais. Acho que um repertório muito bom, muito dançante. Curtir aí com a banda, viu? Quem quiser contratar a banda, é muito fácil. Só chamar. Valeu! É um lugar diferente, lá depois eu saí dela Quando eu te amo e me pera a matar Tem um moleque que vira toda É um lugar diferente, lá depois eu saí dela É um lugar diferente, lá depois eu saí dela É um lugar diferente, segurando a dor E eu te amo e me pera a matar Tem um moleque que vira toda Tem um moleque que vira toda Chefe, a luz da cima Se vaziou aqui, eu sou a vontade A pintor Ô, chefe, a luz da base Se vaziou aqui, eu sou a lima Péxima Péxima E aí E aí Primeiro vou dar a palavra para os dois falarem Essa imensa alegria de todos nós que está recebendo vocês aqui 40 anos do Bar do Elton Não é qualquer bar, não é qualquer sal evelhecimento que chega nessa etapa É uma data considerável E a gente está aqui para celebrar Bacana Essas bandas bacanas que vieram aí mostrar uma música bacana, boa Todo mundo aqui satisfeito Churrasco na hora, cerveja gelada Pessoal curtindo aí música do DJ Donirão, anos 80 Eu fico até vendo nessa hora aí, né? Meu Deus, nosso parceiro aí também Daqui a pouco está aí Rino Odril Crânio de Luzia daqui a 15 minutos, tá? Agradecer a Comuna do Samba Agradecer filhos da Serra que passaram aí Vou passar um pouquinho a palavra para Rafael e para Luizinho Daqui a pouco a gente vai fazer um convite especial Do patriarca do Bar do Elton Boa noite, boa noite Agradecer a todos que acreditaram nessa nova história do Boteco do Elton Responsabilidade gigante, mas que Luizinho e eu assumimos E cada dia é um desafio E fazer essa festa é um desafio Porque sabemos do que foi durante muito tempo uma referência E hoje a gente quer construir uma nova história Mas nunca esquecer do que o Elton construiu O Elton continua sendo um patrimônio de Itabira, do bairro Pará Obrigado a todos os clientes antigos e aos que estão chegando São muito bem-vindos E essa história só exige por vocês Um abraço Valeu! Boa, Rafael, tá muito bem É...realmente assim, eu fico até sem palavras pra... Pra falar o que eu tô ouvindo por hoje, muita gente A galera brilhante, olhando feliz Eu sou até agradecer o Elton por confiar na gente Por confiar nesse bar histórico de Itabira, né Por confiar toda a trajetória dele, desde o Pitolé Desde o Pitolé, desde as Madrugadas, a Neto Confiar em mim, no Rafael Confiar que a gente poderia seguir com o nome dele, cara Então assim, vou contar uma curiosidade pra vocês aqui Que eu vou contar pra alguém Quando a gente rendou o bar, aí o Elton falou que a gente poderia mudar o nome do bar, cara Aí eu olhei pra ele e falei Então assim, a gente tá no caminho certo, porque a gente ama o próprio cara E ele, graças a Deus, tá aqui Feliz E o bar tá prosperando Todo mundo feliz E quero que vocês curtam aí Por mais 10, 20, 30 anos Que o que a gente tá aqui pra fazer É justamente isso Levar o legado dele Que tá sempre com a gente lá Pra todo mundo, pras novas gerações Tá bom? Então eu queria chamar você, Elton Chega aí! Valeu! Valeu, valeu, valeu! Olha, olha, olha Só virar, Luizão Só virar, Luizão Só virar, só virar Só virar, só virar Só virar, só virar, só virar Oi gente Eu Estou 100% emocionado Esses caras são fantásticos Já moraram na minha boteca E a minha boteca Cresceu Ficou bonito Encheu cada vez E eu tava Eu tava Sempre Desanimado Pega Sai de novo aí Pega No bar E leva os pra frente aí Eu não tenho palavras Eu agradeço A todo mundo que tá aqui A todos A meus amigos Que avisaram que eu fiz no bar É muito grande Meus amigos Antigos Tá então aí Uma parte boa deles aí É um cara Quase da minha geração Uma geração maior Estão aí acompanhando E Luizinho Rafael Estão segurando a barra aí E vai manter o nome da boteca Com certeza por muitos anos Eu não fiz nada Eu não fiz nada de texto Os amigos Os preguiços Eu não fiz nada de texto É muito boa Eu não fiz nada de texto Eu sou um monstro Eu não sei o que eu tenho que fazer agora Eu não sei o que eu tenho que fazer agora Ok? Daqui a pouquinho, Crânio de Luzia, DJ Adonis, mais tarde de Rivotril com o meu amigo Mengenis. Fiquem à vontade, chopp gelado, tem a carlinha lá pra gente lá no final, lá, lambe lambe, tem pra gente ali o checkmate. Fiquem à vontade, vocês são muito bem-vindos. 40 anos, Bardo Elton, na Moca Produções. Valeu! Fiquem à vontade! Fiquem à vontade! Fiquem à vontade! Fiquem à vontade!